Ai 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 Ninguém está por repressões baby Mininha tá onde a carinha Às vezes te pergunto por que que me enconora você Eu sempre me pergunto tipo de mulher e você Mas cada dia te traz amor e especialidade De igualdade, costuma-te comprar robas de qualidade Mas quando te mando fala que é calamidade Já vende falar com seus pais Para pelo menos te impedir o seu lar Ele está a falar que por favor nos abandona Deve-se falar com a própria dona Já vendei te dar e meu amor e baby Sou você e não me dá bola Já vendei te dar e meu amor e baby Sou você e não me dá bola Eu já não sei o que posso fazer Para você ser minha baby Já vendei te dar e meu amor e baby Sou você e não me dá bola Quire é que eu morro num barracol lá Que no pierdo lá Quire que eu morro num barracol lá Que no pierro lá O que foi, bro? Nada Já fiz tudo por tudo Ela me daram por tudo dela Mas nada A gente não está sem dar nada Já vou abandonar a Jodi Não vou conseguir nada Já vou fugir Já tende tinta em meu amor E bebi só você no mita bola Já tende tinta em meu amor E bebi só você no mita bola Quire que amor ou lono Vá a cola canopie rola Quire que amor ou lono Vá a cola canopie rola Mais porque aqui na mita bola 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 Ah, 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 ah